Eu quero agradecer a Gabriela e a Isabel pelo excelente recinto aí por isso que eu quero agradecer. Essa música que eu não vou tocar é uma obra viva e eu terminei ela hoje. Descendo de votação da Dabalchina pra cá, acabou. Música Música O céu solto, tudo prudado em viver Sem planos que é pra dizer Na terra de mal os sonhos e os céus Penso na mente mesmo a palavra Sobre o mundo e de onda Buscados pra fazer o mar Buscados pra fazer o mar Uma obra viva Pular Uma obra viva Desfilar Na terra Virar Na terra Viva Uma obra viva Uma obra viva Uma obra viva Obrigada.